Andressa Suíta recebe cerca de 300 mil reais para mudar o visual. A mudança fez parte de uma ação de marketing de uma empresa de produtos para salões de beleza. Andressa surpreendeu a todos ao aparecer com o cabelo pintado na noite desta quinta-feira, dia 5 de novembro. A mudança no visual fez parte de uma ação de marketing de uma empresa de produtos para salões de beleza e também para cuidados com os fios em casa. Mas a pergunta que ficou foi a seguinte, quanto custa para uma celebridade mudar de visual? A coluna de Léo Dias procurou alguns analistas de mercado e descobriram que em média as empresas pagam mais de 200 mil reais para que famosos usem e divulguem seus produtos ao mudarem a cor do cabelo. No caso de Andressa Suíta, que está na crista da onda, após ter se separado de Gustavo Lima, o cachê foi ainda maior. Ela não teria recebido menos de 300 mil reais. Quando se trata de quanto tempo a pessoa tem que ficar com a nova cor de cabelo, os contratos variam caso a caso e pode ser de um até seis meses. Alguns analistas ainda avaliam que Andressa cobrou cerca de 500 mil reais. E aí galera, o que vocês acham de mudar o visual e ainda receber essa quantia? Mas com certeza o investimento é válido, principalmente porque se trata de um nome tão em evidência no momento como o da modelo Andressa Suíta. Mas e vocês, o que acham? Deixe aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que eu estou sempre trazendo as notícias aqui sem enrolação. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.